Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu decidi fazer aí mais uma vez a mega queima de estoque aqui na loja. A minha primeira mega queima mesmo foi em fevereiro de 2021, né? Então vai fazer um ano aí. Foi no dia 13 de fevereiro de 2021 e agora essa edição de 2022 vai ser no dia 12 de fevereiro. Então praticamente aí um ano depois, né? Um ano depois nós vamos fazer... Nossa, eu tenho mania de ficar falando nós, gente. Um ano depois eu vou fazer aí de novo a mega queima de estoque. E aí o que que acontece? Eu já tinha comentado com vocês há vídeos mais passados que eu não tenho esse costume, né? Eu não tenho esse costume de fazer assim queima de estoque, Black Friday, esse tipo de promoção aqui na loja eu não tenho esse costume. A primeira vez realmente foi ano passado, porque ano passado eu precisava muito liberar estoque, né? Eu precisava muito liberar estoque, liberar espaço, porque eu ainda estava na loja antiga, né? Eu ainda estava na loja antiga, eu estava arrumando a mudança para essa loja que eu estou agora. Então eu queria me livrar de muitos produtos aí, até para poder ficar mais fácil na hora da mudança, né? Na hora de trazer para ser menos coisa. E eu também queria, né, liberar estoque de produtos que estavam ali meio parados, produtos que eu não queria trabalhar mais. Eu queria aquele dinheiro para eu poder investir em outros, como foi, por exemplo, o caso dos ursos de pelúcia, que eu não trabalhava na loja antiga. E quando eu mudei para essa loja, eu comecei a trabalhar um pouco, né? Uma parte aí da compra dos ursos foi com o resultado aí dessa queima de estoque. Ano passado, eu vendi quase 3 mil reais em um dia de venda. Se não me engano, peraí que eu tenho anotado aqui, gente. Eu dei o meu caderninho de queima de estoque. Quer ver? Do ano passado, a minha venda total foi 2.722,40. Ah, então 2.722,40. Tem certinho anotado aqui. Daí depois, no dia 16 do 7, né, no mês de julho, eu fiz uma queima assim pequenininha, sabe? Eu fiz só umas promoções aí para os meus clientes. Foi só umas promoções mesmo. Alguns produtos que estavam aí parados há mais um tempinho na prateleira, assim, 4, 5, 6 meses. E aí eu fiz uma queima também. Mas assim, não foi nem uma mega, foi só umas promoções ali. E aí agora vai ser de novo a mega queima, né? Então eu estou aqui, já fiz toda a lista aí de produtos que vão entrar. Então eu estou aqui com o meu caderno, olha. Uma, duas, três, quatro folhas de produtos que vão entrar em promoção. Por que que eu estou fazendo essa mega queima? Para começar, né, começo do ano aí mesmo. O começo do ano já é uma coisa mais parada. Então eu vou aproveitar para dar uma movimentada aí, né, no meu mês de fevereiro. Então para dar uma movimentada aí, para valer o mês de janeiro e fevereiro. Segundo, eu comprei recentemente, né, o estoque de uma loja que fechou aqui na cidade. Então eu comprei esse estoque e eu estou com muito produto, gente. Muito, muito, muito mesmo. E eu conheço os meus limites. Apesar, né, de eu vender muito bem, eu sei que o meu estoque está bem mais alto do que o normal da loja. Então eu quero, né, selecionei aqui os produtos que eu tenho mais quantidade, produtos que eu peguei com preços muito bons. E eu quero dar uma abaixada nesse estoque aí, porque não tem necessidade da gente ter um estoque muito grande se o estoque estiver ali parado, né. Então eu quero pegar justamente esses produtos para poder, né, dar uma baixada aí neles. E também, né, além de movimentar o caixa e dar uma baixada no estoque, para poder agradar meus clientes também, né, para fazer aí como se fosse aí uma segunda, um ano de comemoração, talvez aí, da primeira queima, que foi um sucesso. E aí, gente, eu tenho vídeo aqui no canal. Quando eu fui fazer a minha queima do ano passado, eu gravei vídeos para vocês aí sobre as estratégias que eu ia usar na queima, que eu tinha aprendido, né. Eu tenho tudo passo a passo, tintim por tintim aqui. Então se você tem vontade de fazer uma queima... Gente, o link vai estar tudo aqui embaixo, ó. Olha aí no box de descrição. Foram três vídeos que eu gravei na época. Foi o vídeo de vou fazer a queima, né, explicando para vocês aí o porquê fazer uma queima, qual é a finalidade de uma queima de estoque, de um bazar, né, cada um usa o nome que quiser. Gravei o segundo vídeo aí com as minhas estratégias, o que eu ia fazer, como que eu ia, né, realizar essa queima. Inclusive, nesse segundo vídeo, gente, ali por volta dos 12 minutos, ele tá com um pequeno defeitinho no vídeo, ele dá uma travada. Só que é só pular um pouquinho do vídeo aí, que logo ele volta a funcionar, tá. Ele trava ali uns 30 segundos. Foi erro na época que deu, e aí eu não quis tirar ele do ar. E o terceiro vídeo que foi organizando a loja, o dia da queima, e como que foi o resultado das vendas, né. Quanto que eu vendi, quanto que eu lucrei. Então são esses três vídeos, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, para vocês poderem conferir, né. O vídeo de hoje, ele não é ensinando vocês a fazerem, porque eu já tenho o vídeo ensinando, né. E aí, gente, como eu disse, né, vai ser neste sábado agora. Eu não sei o dia que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu acredito que vocês vão ver antes da queima. Então vai ser no dia 12 de fevereiro a minha queima. Eu selecionei produtos Avon, produtos Natura, Boticário, um produto da Eudora, que é o último que eu tenho aqui, dois produtinhos da Jecti, que são os últimos que eu tenho aqui, selecionei algumas maquiagens e selecionei outros, tá. Então, por exemplo, aqui, ó, da Avon, alguns produtos que vão entrar. Creme depilatório para o corpo, creme para os pés, desodorantes Rolon, gel de limpeza facial, hidratante de 750ml, protetor solar, sabonete líquido, shampoo, é, beleza, Avon. Aí, Natura, Colônia K, desodorantes Rolons aí, alguns, polpa para as mãos Ecos, essencial exclusivo, essencial tradicional, vão entrar perfumarias também, hidratante corporal, refil de hidratante, crisca jeans, lenço mamãe bebê, loção mamãe bebê, deixa eu ver o que é mais, deixa eu ver o que é mais aqui, é, é, isso aí, shampoo também, do Boticário, muitas colônias, então, Arbo, Crazy Feelings, Egeu, Love Lily, Quasar, vão entrar também refil de hidratante, sabonete líquido, desodorantes Rolons, daí de maquiagem, gente, maquiagem, eu tô muito, muito, muito ruim de maquiagem aqui na loja, então, as pouquinhas que eu tenho, eu vou fazer, né, essa queima nelas, porque no dia 2 de março, eu estarei voltando de viagem, eu estarei voltando de viagem, e vou aproveitar pra passar na 25 de março, pra fazer compras, e aí, essas compras eu pretendo comprar aí, algumas maquiagens novas aqui pra loja, então, de maquiagem, vai ser, é, o pouquinho que eu tenho aqui, ó, brilho rolete, sabe aqueles brilhozinhos, é, gloss infantil, maquiagem, kit de maquiagem coloridinha, sérum facial, esfoliante labial, esponja de limpeza, e a Beauty Blender, que é aquela de aplicar maquiagem, né, e aí também selecionei aqui a categoria outros, que são alguns outros produtinhos, né, que não entram aí nessas categorias, nem Avon, nem Natura, Boticário, nem nada, que por exemplo aqui, ó, aromatizadores de ambiente, várias fragrâncias vão entrar em promoção, odorizador de tecido, que são produtos, né, que eu trabalho aqui na loja, e aí vão entrar algumas outras coisinhas, assim, bolsinhas de silicone, aquelas bolsinhas ali que eu uso pra colocar em kits, tem algumas aí que eu não quero mais trabalhar com elas, são algumas só que restaram ali, vou colocar elas, vou colocar chaveiro, uns chaveirinhos de pompom que eu tenho, e faixinha de cabelo pra maquiagem, então, é, em resumo aí, mais ou menos é isso, né, como eu disse pra vocês, eu tenho um vídeo aqui no canal, nossa, gente, ensinando aí todas as estratégias, ensinando o que você fazer, é, tem até umas, umas coisinhas que eu coloquei aqui, ó, é, anunciar sete dias antes, criar grupo VIP no, WhatsApp, convidar cliente individualmente, enfim, várias coisas aí, né, é, mas tem no vídeo aí, detalhadamente explicando pra vocês, como eu disse, tem um momentinho aí do vídeo que dá uma travada, mas é só você continuar, né, adiantar um pouquinho o vídeo ali, uns 30, 40 segundos, mais ou menos, que volta ao normal, e aí, gente, é isso, né, eu vou, o vídeo de hoje, né, é pra falar pra vocês que eu vou fazer isso, daí, provavelmente, depois de amanhã, eu vou começar a organizar a loja, vou separar todos os produtos, e aí eu vou gravar pra vocês um vídeo também, mostrando aí, né, os produtos que eu selecionei, é, vou mostrar pra vocês, os produtos que eu selecionei, vou mostrar pra vocês os preços que eu vou colocar, vou fazer aí um resumão pra vocês, já vou mostrar pra vocês aí tudo organizado, né, provavelmente vou gravar esse vídeo pra vocês na sexta-feira, pra poder mostrar pra vocês aí como que foi a minha organização, é, do jeito que eu vou organizar aqui na loja, os preços que eu vou colocar pra servir aí de inspiração pra vocês, é, fazer esse tipo de evento, gente, não é difícil, basta você ter organização, né, é, como eu vou ensinar vocês aí, né, nesses vídeos que vocês vão assistir aí, é, esses vídeos que já estão gravados, tá, então, é, não é difícil, só é uma coisa que você precisa ter, é, organização aí, pra poder fazer e poder dar certo, né, como eu disse, ano passado eu vendi quase 3 mil reais, então foi ótimo, esse ano a minha meta, se Deus quiser, é passar um pouco desse valor, né, se Deus quiser, eu conseguir vender um pouco mais aí que isso, quem sabe eu não consigo aí, uns 3 e 500, mais ou menos, já vai tá assim, nossa, perfeito, maravilhoso, pra um único dia de venda, né, eu vou ficar aqui das 9 até as 4 horas da tarde, né, no sábado, então das 9 às 4, diretão, não vou fechar nem pro almoço, pra poder realmente ali dar oportunidade pros meus clientes virem, né, aqueles clientes que trabalham, enfim, vou ficar aqui até 4 horas da tarde, vou aceitar pagamento no Pix, pra quem não puder vir, né, quem quiser fazer compras aí comigo pelo WhatsApp, aí, Bianca, seleciona aí esse, 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 esse produto pra mim, separa aí, vou separar, a pessoa faz o Pix pra mim, é, vou só estar trabalhando, né, mediante Pix, aí, pra poder separar pros clientes, e é isso, gente, né, é, se você tem vontade de fazer, como eu disse, né, assiste os vídeos aí, pra vocês poderem aprender, é super tranquilo, é, ah, gente, uma coisa também, né, que ano passado eu já trabalhei, ano passado eu dividi as compras em até 3 vezes, tá, eu dividi até em 3 vezes, eu trabalhava somente com a maquininha da Samap, né, dessa Map, e aí, é, por causa das taxas, né, e já tava com o preço muito, muito, muito baixinho, eu dividi até em 3 vezes, dependendo do valor aí, geralmente, pra dividir em 3 vezes, eu tava dividindo acima de 300 reais, pra poder dividir em 3 vezes, esse ano, como eu estou trabalhando com a maquininha da Tom, que é esta daqui, ó, a maquininha da Tom, esse ano eu vou dividir em mais vezes, pros meus clientes, eu vou dividir em até 6 vezes o valor aí, da queima de estoque, então vai estar assim, uma oportunidade incrível, pros meus clientes poderem comprar, eu acho que a partir de 3 vezes, acima de 150 reais, eu já vou dividir em 3 vezes, pra poder facilitar pra eles, e eu tenho indicado pra vocês, essa maquininha aqui, pra que vocês, né, possam adquirir aí também, e possam fazer esses tipos de promoção, ou promoções do dia a dia, ou vendas do dia a dia, em mais parcelas pros seus clientes, porque quanto mais você parcela pro seu cliente, mais chance você tem de vender, né, porque aí as parcelas ficam mais baixas pros clientes, eu não repasso juros, né, eu não repasso juros, as taxas dessa maquininha, elas são ótimas, elas são maravilhosas, em 10 vezes, não, em 12 vezes, gente, pago somente 10,99 a taxa, então é muito incrível, mas na queima de estoque, eu vou estar trabalhando somente até 6 vezes, mesmo assim, é um, gente, é uma taxa incrível, se eu achar a foto aí das taxas, eu vou deixar aqui no cantinho, pra vocês poderem ver, e caso você não tenha maquininha, né, e queira adquirir uma, eu estou indicando essa daqui pra vocês, o link também está aqui embaixo, caso você queira clicar, pra você poder ver, ou se você já tem alguma maquininha, mas as taxas estão altas aí, faz uma comparação de taxas com a taxa da Tom, né, clica no link aqui embaixo, pra você poder ver, e gente, eu realmente acho que essa daqui vale muito a pena, então quem quiser adquirir aí, ó, o link está aqui embaixo, pra você poder ver, essa minha é o modelo T2, tá, é o modelo T2, com o plano Giga, então é T2 com o plano Giga, que pra mim é ótimo mesmo aí, e eu também tenho um vídeo aqui no canal, bem completo, fazendo comparativos aí, de taxas, é, entre essa maquininha Ria, da Samap, que é a outra que eu tenho, então também vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês, pra vocês poderem conferir, né, se vocês quiserem assistir, e é isso pessoal, vou ficando por aqui, é, organização, né, da semana da queima de estoque, aí como eu disse, né, não é uma coisa difícil, mas é uma coisa que demanda tempo, então vou ficar aqui na organização, vou continuar aqui com os meus planejamentos, e é isso pessoal, aguardem aí, que eu vou compartilhar com vocês a queima, né, como que vai ser, é, vou mostrar pra vocês aí, toda a estrutura da loja, e também depois eu vou compartilhar os resultados com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça do seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, pra você acompanhar aí, como que vai ser, essa queima de estoque, e é isso pessoal, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.